Bom dia, bom dia, tropa da pintura automotiva. Tudo bem com vocês? Terça-feira. Mais um vídeo começando aqui no canal. Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Wilson Oliveira e sejam bem-vindos ao canal Tropa da Pintura Automotiva. Terça-feira. Vocês viram como é que foi a nossa segunda, hoje é terça. O Dudu vai começar lixando o para-choque desse Peugeot aqui. Esse já tem a tinta. O Henrique vai fazendo a preparação desse Clio, porque esse Clio aqui é o único que tem que isolar. O restante é tudo para-choque, tá? O Felipe tá caçando alguma coisa pra fazer. Então o Felipe vai fazer esse para-choque aqui, Felipe. Tira ele aqui do cavalete. Começa bem, passando uma lixinha 400, tá vendo aqui? Bem nesses cantinhos aqui, tá? Tudo direitinho. Depois a gente começa a fazer o meio dele, tá bom? Então o Dudu pejou, Felipe, esse para-choque do Picasso. O Felipe é o nosso jovem aprendiz, tá fazendo um pouquinho de cada coisa. E lá na frente eu vou mostrar pra vocês como é que tá a situação do Coroa. O Coroa tem bastante coisa hoje pra fazer. Eu ontem pintei esse Logan, só que esse Logan não vai ser o primeiro que a gente vai mexer, porque ele tem martelinho de ouro pra fazer aqui. E eu também esqueci de pintar a capinha do retrovisor. O Coroa vai começar pelo Clio. É o seguinte. Olha só o que a gente tem aqui pra fazer polimento e higienização. Quando a gente faz polimento e higienização, que é com o Willian que vocês viram no vídeo passado, as peças que a gente pintou a gente lixa o que tem pra lixar e manda pra ele e ele faz o polimento. Então esse Clio, ele vai pro Willian, a gente vai montar, vai catar os cisco que caíram, porque dá uma olhadinha, não deu queda de brilho nenhuma. Tá lindo demais. E lá ele vai fazer o polimento, tá? A gente tem também pra fazer polimento e higienização. Vamos contar quantos que a gente tem? Olha só. Que a gente conseguiu agregar aí, ó, no valor. Um, polimento e higienização. Polimento e higienização. Deixa eu ver lá fora. Aqui fora não tem nenhum. Então aqui tem um, dois, ah, o tricote. Esse aqui polimento e higienização. Três, o carrinho que eu pintei ontem por último. Vocês viram no vídeo passado também, que é o Chico Echento. Ele tem polimento e higienização também. Esse carro, então são quatro, contando com esse. Quatro carrinhos, polimento e higienização. Lá atrás a gente, ah, e a Picasso. Esse é quatro Picasso também, polimento e higienização, que a gente vai fazer a pintura do para-choque. É algo que a gente não faz aqui, né? É um nosso parceiro, igual eu falei pra vocês. Ele é nosso vizinho mesmo. Ali do outro lado daquele muro ali, ó. É a estética dele. E a gente sempre, que o cliente vem fazer o orçamento, a gente faz o orçamento do que ele quer fazer e tenta vender um polimento e higienização. E dessa vez a gente tá com cinco. Vamos ver quantos carros a gente tá na oficina. A gente tá na oficina com... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carros. Dos dez carros que a gente tem na oficina, cinco é polimento e higienização. E a gente tá tentando vender pro golzinho também ali o polimento e higienização. Aí o Coroa começou a montar o Clio. Eu vou tirar o Tico 80 ali de dentro pra me preparar pra pintar já de cara o Peugeot que já tem a tinta. A gente já tem a tinta do Peugeot. A gente tem a tinta do C4 Picasso, que é o vermelho Lucifer. Esse carrinho entrou ontem também. Capô e para-choque, vocês viram no vídeo anterior. Estamos tentando vender o polimento e higienização. Já falamos com o cliente. A princípio ele não quis. Mas a gente vai dar continuidade nas conversas ali com ele pra ver se a gente consegue vender. Então tem aí, ó. Montoeira de coisa pra fazer. Pra pintar, pra pintar, pra pintar. Pra aplicar primer. Pintura, pintura e pintura. E eu vou mostrando pra vocês como é que vai ser a nossa terça-feira. Troca, deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Sobre preparação de para-choque, ó. Dá uma olhadinha no Dudu e no Felipe aqui. Olha o que eles estão fazendo primeiro. Para-choque, quando tem muito, muito cantinho assim, é bom a gente dar prioridade nos cantos, tá? Por que é bom dar prioridade nos cantos? Por quê? Onde é mais fácil da gente esquecer de lixar? Aqui ou aqui? Então quando a gente pega e lixa um para-choque todo antes de fazer os cantos, a gente acaba ficando de saco cheio, cansado porque lixou ele todo. E se bobear, acaba deixando esses detalhes, esses cantinhos, pra trás. E o que vai fazer a diferença de uma preparação boa pra uma preparação normal, ou na verdade que vai diferenciar uma preparação da outra, são os cantinhos. São simplesmente os detalhes que não aparecem ou que quase não aparecem. Então tá aí os dois lixando bem os cantos com a lixinha 400, Dudu. Lixinha 400 nos cantinhos. Aí bate bem o ar, chama na 400 na Rookit sem interface, principalmente porque não foi massa em nenhum dos dois para-choques, é só nicado, arranhão e tal. A gente faz igual fez a preparação ontem do para-choque do Logan. O para-choque do Logan que a gente mostrou no vídeo anterior. 400 na Rookit sem interface, depois 600 na Rookit com interface, sempre usando o controle de lixamento. O Henrique tá aqui, o Henrique já taqueou a porta. Agora ele vai começar a lixar os alongamentos aí, alongamento dessa porta, alongamento do paralama ali, pra gente fazer a limpeza desse carro pra ir colocar lá dentro e fazer o isolamento. Provavelmente ele não vai ser o primeiro que eu vou pintar, porque a tinta dele não chegou, mas eu pedi pro Henrique já fazer esse primeiro, porque além do Henrique ser um cara rápido pra caramba, a gente ainda tem que limpar e fazer o isolamento, tá? Provavelmente a gente vai pintar, provavelmente não, a gente vai pintar primeiro o Peugeot e talvez o Peugeot junto com esse C4 Picasso. Um em cada canto, pintar os dois ao mesmo tempo. Depois dele tem a Mercedes. Depois que a gente vem preparar esse para-choque enquanto eu estiver pintando, um vai preparar a Mercedes, o outro vai preparar o Sandero e o outro para-choque dianteiro da Fremont. Tropa, eu vou falar pra vocês, o Coroa já terminou aqui a montagem da porta, agora ele vai encaixar o para-choque ali no lugar, que eu vou dar uma mão ali pra ele, mas a gente vai passar um paninho, ele vai passar a mão, onde tiver cisco, igual esse aqui, ele vai passar uma lixinha 2000 com um taquinho só em cima do cisco, sem forçar muito pra não tirar a textura, porque ficou muito, muito bonito mesmo esse Clio aqui. Agora a gente vai encaixar o para-choque, lá atrás, o Sandero tá vindo pra cá, bem na hora, certinho, o Sandero tá vindo pra cá pro Felipe fazer a limpeza dele, o Felipe vai dar um trato nele aqui, bateram bem o ar nele, Dudu? Bateram bem o ar? O Felipe vai passar um paninho, deixar prontinho pra eu começar a fazer o isolamento desse carro aqui. Aqui ela pode deixar limpo enquanto. O gol? Não, não, por enquanto não. Vamos terminar esses carros aí, daí depois a gente bota o gol pra dentro. Tá? Aqui o Dudu continua aqui fazendo o para-choque, a gente parou pro café agora, né? Dudu continua fazendo o para-choquezinho do Peugeot, o Felipe aqui o para-choque da Picasso, mas agora a gente vai mudar, tá? Ô, Felipe, dá um trato lá naquele Clio, que o Henrique deixou preparado lá, passa o paninho nele todo, tá? E o Henrique termina esse carro aqui agora, esse para-choque, beleza? Aí depois quando tu voltar, aí tu pode fazer o para-choque da Freemont, Da Freemont, que é aquele para-choque dianteiro ali, ó. Tem o primeiro lá aqui no segundo, tá? Passar um paninho nesse Clio, pra eu colocar dentro, na verdade eu nem vou colocar dentro da cabine agora, eu vou deixar isolado as fitas passadas, né? Aí depois eu só boto dentro da cabine, jogo o plástico por cima, corto aí onde tem que cortar, aí eu já consigo fazer a pintura desse carro, que é pra entregar amanhã. aqui o coroa já encaixou o para-choque, né? Não tem erro, a cor, a gente acabou alongando o paralama, aproveitamos, aplicamos a mesma base que a gente aplicou no para-choque, aplicamos aqui no paralama, tá? Aí ficou a cor dessa forma aí, pode ver, ó, que no vídeo mesmo, assim parece que tá um pouquinho mais escuro, mas é mais questão de ângulo mesmo, ó. Vamos ver o lado de lá, o lado de lá, a gente não pintou o paralama, ó. Dá um ladinho, dá uma olhadinha como ficou bom, ó. Ó, vou descendo, vai melhorando mais ainda, aí o detalhe aqui, aqui é plástico, aqui é plástico, é mais questão de ângulo do que propriamente, diferença de cor. Ficou muito boa, muito boa mesmo. Fica quase finalizando o Clio, que é o primeiro do dia, tá? Primeiro do dia que a gente vai deixar pronto, né? Pronto entre astas, né? Porque a gente não vai fazer o polimento, igual eu falei pra vocês, vai catar o cisco e vai pro polimento e higienização. Esse carro aqui a gente ainda conseguiu vender o polimento e higienização, porque ele tá todo, todo, todo contaminado. Dá uma olhada nisso. com chuva ácida, nos vidros, tudo, ó. Então, por isso que a gente conseguiu convencer, a gente não conseguiu convencer em pintar a lateral, mas conseguimos convencer a questão da chuva ácida, aí pra ele ficar bem novinho, né? Aí a gente dá aquele tal leito por leito também, né? Limpa banco, limpa carapê, teto, a gente não, né? Igual eu falei pra vocês, esse parceiro nosso que é terceiro exato. Bom, troca mais um terceiro exato que trabalha aqui com a gente. O Felipe chegou aí pra fazer o martalinho no Paralama. Tá brabo porque já mexeram, né, Felipe? Mal, né? Falou aqui pra mim, porra, o Paralama que era pra levar duas horinhas, agora eu vou ter que levar cinco. Paralama, o cara que amassou, acabou botando uma marreta de borracha, provavelmente, por baixo, bateu pra cima e bateu os vincos que fez o Paralama, por isso que tá cheio de amassado. Mas o bom é que não bateu forte demais e também não arranhou ao ponto de ter que pintar, né? Vai salvar ali no martelinho de ouro, pelo menos. Agora, o trio tá finalizado de vez a montagem, coroa vai só catar o sisco. Vou chamar o William pra vir pegar esse carro aí pra gente entregar essa semana ainda. Ele vai fazer todo o polimento e higienização no carro. Vai deixar o carrinho novo de novo. Mais zero do que o zero, como diz o nosso amigo Maílson. Esse triozinho tá bonito, hein? ó o banco, coisa mais linda. Aí tem que dar o talento. Ele faz lavação interna, toda a higienização, o polimento, lavação de motor também. Ó, dá uma olhadinha como é que ele tá aí. depois a gente ver como que vai ficar. Tá feio a fita, hein? Jesus! O Dudu aqui partiu pra 600, né, Dudu? 600 no para-choque. Igual eu falei pra vocês, vocês viram no vídeo, a gente mudou, né? O Henrique foi pro para-choque dianteiro desse C4 e já finalizou, né? O Henrique é um cara fora de série mesmo. Ele é muito, muito, muito rápido na preparação. Terminou o para-choque aqui, vamos pendurar ele, que nós vamos pintar o para-choque desse vermelho e o para-choque que o Dudu tá preparando juntos, né? É o mesmo tempo ali. Só que esse ainda tem... Esse tem... Oi, Henrique! Esse tem... Pode deixar que eu penduro ele. Esse tem duas bisnaguinhas, tá ligado, né? É. Só falta as duas bisnaguinhas ali, eu já vou pendurar esse para-choque aqui, passar um paninho, bater bem no ar, pra colocar dentro da cabine, porque... O tipo 80 ainda tá lá dentro da cabine, eu já tirei o isolamento, esperar o coroa lixar ali o que vocês viram agora. Pra isso, eu vou colocar esse para-choque e depois o Dudu Peugeot lá dentro. Os dois, os dois, as tintas já chegaram, a tinta do Sandero também já chegou, falta a tinta da Mercedes e a tinta do... da Freeman, chegar hoje. E aqui o coroa começou a catar os cisquinhos, né? Taquinho, qual lixinha que você está usando aí? Dois mil. Lixinha dois mil, só em cima do cisco. Nós não vamos lixar toda a peça, porque realmente não precisa. tá aí, tropa, ó, lixadinho, as sujeirinhas que caíram, né? Tudo localizado. Vocês estão vendo o fosco aí, são as sujeirinhas que acabou caindo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ali, vocês vão até ali comigo, chamar o William, o William vai levar esse clio e a gente vai botar o tico e tchento. aqui é a oficina, avenida das Tipuanas, Palhoça, Caminho Novo, e aqui do lado, ó, a oficina e aqui do lado é a estética dele. Por enquanto é aqui, porque ele está construindo ali embaixo, ali, igual a gente fez aqui, construiu do zero. Ô, William! Vamos lá pegar o clio. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, o trampo que ele está fazendo na touro. Desligar o som pra não dar direitos autorais, pô. A touro, sério, pô, senão o YouTube já dá direitos autorais. Aí, ó, carrinho que estava feio, todo repintado, com bastante queda de brilho. Esse é um cliente dele, esse não tem nada a ver lá com a oficina. Dá uma olhadinha aí no trampo do cara. Tá ficando nova, pai. A gente tentou vender o paraxaco, mas não rolou, né? O paraxacozinho dianteiro, a gente tentou vender, mas o cliente não quis não, tá descascando aqui, ó. O cliente acabou não querendo. mas é isso aí. Vamos lá então, William, pegar? Ó. Pegar o cliozinho, o coroa já lixou e cisquinho tudo, tá? Só o cisco, só o cisco, só o cisco. Ficou nova, né? Vai se arrepender do outro termo. Vai. Olha aí, ele ali atrás da gente pinta, né? Aí o William tá levando o bichão pra dar aquele talento. Mostrar. Já zero na caixa. Ia lixar essa pintura aí, né? Se lixar estraga, hein, pai? E a semaninha tá assim, ó. Cês viram o cliozinho saindo e a Mercedes aqui. chegando pra fazer os dois para-choques. Tacou uma oficina, olha a frente da oficina. Vamos manobrar isso tudo, né? Bom, tropa, dez e meia da manhã vai ser o horário que eu vou começar as primeiras pinturas. Para-choque do C4 Picasso e o para-choque do Peugeot. Eu estava esperando, eles estavam prontos e eu ainda estava esperando pra ver se chegava a tinta do para-choque da Mercedes. Daí eu botaria a Mercedes aqui dentro também e pintaria três para-choques ao mesmo tempo. Só que não chegou e eu quero já deixar algumas pecinhas pintadas pela manhã. Então eu vou começar com esses daí e vou começar aplicando uma base no para-choque da Picasso. e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Para finalizar aqui os dois para-choques, eu sei que vocês devem estar se perguntando, será que eu aplico verniz ali de baixo? Porque eu só filmei um pouquinho na primeira de mão e eu não apliquei. Para-choque, na primeira de mão eu não aplico verniz nessas partes de baixo, até mesmo porque não vai ser polido. Então eu deixo para aplicar só uma de mão, só a última. A primeira eu aplico só nessa parte de cima e aí a segunda eu aplico sim nessa parte de baixo aí, é o que vocês estão vendo. Então foram três demônios de tinta, duas de verniz, lá três demônios de tinta, duas de verniz, porém, porém, lá teve uma base para ajudar na cobertura. E aqui, como sobrou a base, eu acabei aplicando em alguns lugares dela. Beleza? Então vamos lá, vamos limpar as pistolas. Daqui a pouco está dando meio dia. A gente vai sair para almoçar. A coroa está finalizando aqui a montagem do tico etiento. Lembrem o que eu falei para vocês da diferença de coro? Dá uma olhada aí como é que está. Dá uma olhada nisso. Como a lateral está mais branca, né? Mas é isso aí. A gente não conseguiu vender essa lateral, mas conseguimos incluir ali o alunamento e agora o polimento e higienização no carro todo. Bom, tropa, é o seguinte. Vocês viram que eu já pintei um pouquinho da pintura aqui do para-choque dessa Picasso e do para-choque também desse Peugeot. Não mostrei muita coisa porque estava perto do meio-dia, né? E eu saí para almoçar com esse cara aqui, ó. Deixa eu apresentar para vocês o Filipão. Felipe que faz parte lá da Eurotecnique. Higien e agora Sagola, né? É isso aí. Lembram que no começo lá no canal, aqui no canal, no Instagram, eu comecei com a pistola da Sagola. A 4500 digital lá no carrinho. E eu recebia muita mensagem. Pô, meu, essa pistola é boa, mas para reparo é complicado, para peça de reposição é muito difícil e tal. Agora a gente resolveu esse problema, né, Felipe? Tudo resolvido. A Eurotecnique disponibiliza todas as peças de reposição da Sagola pronta e entrega. É para você não se preocupar. Pode ficar tranquilo. Então, se o cara foi pintar, pernurou a pistola, caiu, quebrou a capa. Precisou de peça, liga na Eurotecnique e a gente resolve. Sem problema nenhum. Quantos dias chega na oficina do carro? Em média, dependendo do lugar do Brasil, até sete dias úteis. Até sete dias. Então, para quem estiver precisando de peça de reposição, deixem aqui nos comentários, que eu vou direcionar para vocês, né, a Eurotecnique. Para quem está querendo comprar uma pistola da Sagola aí, 13300, a 4600, é só deixar aqui nos comentários também, que a gente vai entrar em contato com vocês. Agora a gente vai dar continuidade aqui, tirar esses para-choques, porque eu ainda tenho mais dois para-choques para pintar e o Cliozinho, igual eu mostrei para vocês, para finalizar. a terça-feira, né? Aí amanhã é outro dia. Será que fala para vocês o que é que o Coroa deixou pronto? Pronto, entre aspas, né, que vai para o William, né, fazer o polimento de higienização, a mesma coisa aqui, catou os ciscos que tinha para catar, pinturinha do para-choque, alongamento zinho aqui do para-lama, já que o cliente resolveu pintar o para-lama, o para-choque, na verdade, mais por conta da diferença de cor. E agora a gente vai liberar esse carro para o William e eu vou pintar o para-choque da Mercedes, para-choque do Sandero, Mercedes Sandero e eu acho que eu vou pintar também o para-choque da Freemont, tudo junto, para depois pintar esse Clio, porque esses carros a gente tem que entregar amanhã. Tirando o Sandero, o Clio a gente tem que entregar amanhã, a Mercedes amanhã, os dois para-choques que eu pintei amanhã e a Freemont não está programada para amanhã também não, mas a gente já aproveita e já libera tudo. Então, vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá Mercedes Prontinha Duas demãos de verniz Três demãos de tinta Aquele brilho Não precisa corrigir Textura nenhuma Tem que catar cisco Porque caiu sujeirinha Ali tem uma Pinturinha top Top demais Aqui a Freemont Se continuar dessa forma A gente vai só montar Não vai nem fazer polimento A Freemont também tem polimento e higienização Mas ficou muito bom E aqui embaixo Não é porque não aparece Que eu não pintei Desse sandero Essa parte toda Ela é preta Por isso que eu não isolei Amanhã A gente faz A pintura Tá aí o para-choquezinho Dianteiro Do sandero Pronto Sandero? É um sandero, né? Capinha do retrovisor E aqui O sensor de estacionamento Lembram do Logan? Que eu pintei ontem É a capinha do retrovisor Tá sendo feito Martelinho de ouro ali Capinha do retrovisor E o sensor de estacionamento dele Agora eu vou limpar a pistola Colocar o Clio pra dentro Isolar e fazer a pintura do Clio E aqui o Coroa começou a fazer a desmontagem Do para-choque dianteiro da Mercedes Essa é outra Mercedes Que a gente vai pintar os dois para-choques Cliozinho tá aqui Já vai lá pra dentro Para a gente fazer o isolamento Pintura O Logan tá aqui Tava bastante amassado Foi feito aí Martelinho de ouro Dá uma olhadinha nisso Coisa linda Ficou top, né? Topzera, papai O Felipe tá brabo O Felipe tá brabo comigo Eu falei pra ele Que era só um detalhezinho Pô, é só um detalhezinho, cara Pouca coisa Chegou aqui Tinha que fazer uma funilaria sem marco No para-lama do Logan Aqui a gente tá, ó Com o golzinho Já estão fazendo a preparação Pra fazer a aplicação de primer Porta E dois para-choques Aqui O para-choque Dessa Tracker E o capôzinho da Tracker também Que foi feito Funilaria Tivemos até que Puxar no ciborgue Tudo ali Porque A frente estava encolhida O capôzinho aqui Já tá pronto Pra fazer A aplicação De prainho erpeu Ainda tem esses acabamentos Pra pintar Esse aqui é prata Tem outro acabamento Desse aqui, né, Dudu? Esse aqui é da Freeman Da Mercedes É prata, né? Oi? Oi? Qual que tu me levou? É aquele pequenininho, né? Então só esse aqui que é fosco, né? E tem aquele ali que é do Sandero São pecinhas que são foscas Então se não der tempo de eu pintar hoje Eu pinto amanhã rapidinho Antes deles fazer a montagem Aqui o para-choquezinho que eu pintei Do 208 E do 400 e... 400 e... Não, C4 Nada a ver a falar 408 Do C4 Picasso que a gente pintou também Então vamos lá? Vem pra pistola E vamos pro próximo O próximo é o Cleo Bom, tropa Chegamos no último do dia A última pintura do dia Aqui Cleo A pintura da porta A montamento É... No paralama E da lateral Vamos lá Nosso macacão Já tá livre Desengrachado E vamos vir com a primeira demão De tinta Própa Vocês assistiram ali A primeira demão De tinta Eu vou lá atrás Mostrar pra vocês Como que tá ficando O que tá ficando no praia, né? Aqui são todas as pecinhas Que a gente pintou hoje E lá atrás Tá ficando no primers Vamos lá Ô, Felipe Já o põe-me em cima Desse carro todo aqui Tá? Porta do gol Acabou Da Tracker Os dois para-choques Do gol E é isso aí Então a gente tem Dois Dez Quatro Cinco Seis Sete Peça pra pintar Cinco pintura Duas alongamentos E tem também Dois para-choques Da Mercelius Pra fazer A aplicação De primer P.U. Amanhã é quarta-feira ainda Hoje é terça O negócio tá andando Graças a Deus A gente pintou Vamos lá ver quantas peças A gente pintou até agora Hoje a gente pintou seis Eu acho que ontem Foi seis também Seis com seis A doze É isso Vamos ver Um Dois Três Quatro Cinco Seis Cucliu Que não tá anotado aqui Seis peças Hoje Dois Quatro Cinco Seis Sete Ontem Seis Doze Treze Treze Com Quatro Alongamentos Bastante coisa Bastante serviço O negócio tá fluindo Como eu falei pra vocês Hoje ainda é terça-feira A gente tem quarta Quinta E sexta ainda pela frente É tropa Bastante coisa feita hoje Hoje é Terça-feira ainda Amanhã é um coroa Tem bastante coisa pra fazer Bastante coisa pra montar Vamos lá Prioridade na Mercedes Montar a Mercedes Não Tem que pintar a parte prata Na Mercedes Vamos lá Prioridade no Peugeot Então no 208 Montar o 208 Enquanto ele monta o 208 Eu vou pintando a parte prata Da Mercedes Aí depois do 208 Como não vai ver biz Nada A gente faz A montagem Da Mercedes Depois a Mercedes A gente faz Esse Clio São os três carros Que a gente realmente Tem que entregar amanhã Que está prometido Que está prometido pra amanhã O Clio A Mercedes E o 208 Só que eu quero deixar pronto também Pra levar pro polimentalização A Freemont A Freemont A Freemont A C4 Picasso E é isso aí Foram cinco carros pintados hoje 208 208 A Freemont A Freemont A Sandero A Sandero tem quase toda a parte preta A Sandero a gente prometeu só pra quinta-feira Então não precisa entregar ele amanhã Então amanhã a gente quer liberar Vamos lá de novo É Freemont C4 Picasso Esse Clio A Mercedes E O 208 Aquele Logan Eles estão finalizando agora a montagem Que foi feito no martelinho O Logan também vai pro polimento e higienização Mas vamos lá Amanhã é outro dia Vamos finalizar esse aqui Vocês já viram o que eles deixaram lá no Prime Quando a gente finaliza o vídeo pela frente Falta mais um padrão de tinta Duas de verminhas Tchau e benção Todas as pinturas do dia Vou limpar o sol Vou limpar o sol depois eu venho aqui Mostrar um pouquinho desse carro E finalizar a nossa terça-feira Então é isso aí tropa Vamos finalizar Finalizar o vídeo Mostrar aqui pra vocês como é que ficou O Clio Bonitinho hein Esse carro aqui Esse carro aqui entrou pra gente fazer essa porta Aconteceu que É o cliente O cliente nosso Acabou batendo nesse carro Nessa porta aqui Ele pediu pro Dono do Clio Trazer Pra gente Fazer o trampo aí E dar uma olhadinha Como é que ficou Ficou top né Ficou novo 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 mesmo Amanhã Só montar Continuar esse brilho Tchau e benção Porque se continuar esse brilho Amanhã se não der queda de brilho Nós não vamos pulir nada 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 Não realmente Não precisa A gente vai montar E mandar embora Esse não tem Polimento E higienização Porque se não der queda de brilho A gente fez todo o processo correto A gente não identificou Nenhuma repintura Mal curada né Mas a gente notou Que tem bastante material E a gente não removeu Todo o material E fez do zero né A gente pintou Por cima do que tinha Então pode ser Que amanhã Deu uma quedinha De brilho Mas também Não é pra ser Nada cabuloso E se continuar Do jeito que tá A gente não vai pulir Vai montar E vai mandar embora Beleza tropa Foi mais um vídeo no canal Espero que vocês tenham gostado Se gostar Não se esquece De deixar aquele like Pra quem não é inscrito E ainda no canal Aqui embaixo Do seu lado direito Tá escrito Inscreva-se Cliquem ali Acionem o sininho De notificação Sempre que eu postar um vídeo E o YouTube enviará Uma mensagem pra vocês E vocês não perderão Conteúdo nenhum Valeu Tamo junto E um abraço E um abraço E um abraço E um abraço